Música No lugar mais alto da palmeira, dois brinquedinhos fizeram ninho Então, meu nome é Rosiane, eu sou do terceiro ano da escola Monteiro Fonseca E para mim foi um motivo de muita alegria, de muita promoção de ver o show das lavadeiras E isso funciona também como incentivando nós que somos jovens para falar sobre cultura Viver sobre cultura, porque isso é muito importante para as nossas raízes Nós entendermos sobre cultura Isso me emocionou muito de saber a história de vida daquelas mulheres fortes, batalhadoras Porque para nós que somos jovens é gratificante ver Eu fiquei até emocionada quando a mais velha ali começou a falar e começou a emocionar Falando assim, eu trabalhei muito e hoje eu vejo o fruto do meu trabalho Que foi muito importante e isso comove a gente Porque isso é um choque de realidade, isso é um choque de cultura E todo mundo precisa de cultura, precisa de entender nossas raízes Isso foi muito importante Eu fico muito feliz, muito gratificante de estar no meu último ano da escola E testemunhar algo tão bonito, algo que emociona a gente Respira Joga fora Respira Se hoje, se hoje, se hoje, se hoje, se hoje, se hoje, se hoje Nossa senhora vai nos ajudar Nossa senhora vai nos ajudar Vai mandar água pro mar por navegar Vai mandar água pro mar por navegar Sou lavadeira, vim para a mar Sou lavadeira, vim para a mar Meu deus e nossa senhora vai nos ajudar Meu deus e nossa senhora vai nos ajudar Se hoje, 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 se hoje O Senhor é a flor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor. O Senhor é a flor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor. Obrigado. O Senhor é a flor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor. O Senhor é a flor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor. O Senhor é a flor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor. O Senhor é a flor, em feijão da barranca do rio, a lindão em meu peito sombrio, é a flor que apara a dor. Amanhã, amanhã por essas horas, por essas horas aqui, eu tô longe do meu bem, e meu bem longe de mim. Vamos lá. Oh Maria, Maria, oh Maria, oh Maria passageira, meu grande alegre, meu filho já foi igual e me deixou também, agora eu vou amar o meu bem. Vamos lá. Oh Maria, Maria, oh 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 Maria. Aplausos Vamos preservar o riozinho Vamos preservar o riozinho Ele é filho da manhã pobreza Água de mina e dos peixinhos Sanagem e vida em nosso planeta Vamos preservar o riozinho Ele é filho da manhã pobreza Água de mina e dos peixinhos Sanagem e vida em nosso planeta A CIDADE NO BRASIL Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Obrigada. E eu amo estar com essas mulheres, tipo quando elas vão viajar, é uma alegria imensa que eu sinto. E minha avó, que é Dona Ana, que está aqui. Tem minha irmã também, Maria, que não pode vir, porque ela está com o nenenzinho. Minha tia e minha mãe. Então, a minha alegria está com a minha família também, né? Minha primeira família, minha família de coração, meu amor. Obrigada. Meu nome é Lília. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do nosso trabalho. Porque lavar roupa é trabalho. O dia que eu vou, quando eu chego para a pandemia, eu corri, quando eu chego no caso, eu chego quebrada. Os dedinhos tudo estragados, tudo estergado. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de... falar da água. Porque a gente sem água, a gente não bebe. Nem a planta bebe sem água. Qualquer coisa, um mosquitinho sem água, não bebe. Então, nós temos que preservar muitas águas, porque sem água nós não vivemos. Nem a formiga que bebe sem água. E nós, se não tiver água, nós não tomamos banho, não lavamos a roupa e não passamos mica, nem tomamos comprimidos. Obrigada, senhora. Vamos cuidar da nossa natureza, viu, crianças, adolescentes, viu? Cada um fazendo sua parte. No futuro, no futuro, vai ter água. É um prazer e muito obrigada por estar aqui falando para vocês. Espero que nós tenham passado uma mensagem para vocês positiva e vocês carregam com vocês o resto das suas vidas. Muito obrigada a todos. É igual a lavadeira falou, lavadeira é sofrida, o trabalhador também, a dia a dia é sofrido, então hoje tem essa oportunidade para vocês estudar melhor para poder ser alguém na vida que interessa e vai ser bom para vocês. Hoje tem muita coisa boa, no meu tempo que eu estudei, eu fiz o quarto ano primário, se eu quis apresentar o quarto ano, eu morava em fazenda também e a pintada era de cavalo, era de pé, colocava os livros, era uma sacolinha de plástico, de açúcar, que ninguém hoje quer mais saber disso. A farda era aquela farda que era azul, toda pensada, a blusa branca que eu adoro, até hoje eu acho muito bonito esse tipo de roupa de escola. Que hoje mudou tudo, mas isso é importante, cada mundo que nós vamos vivendo vai mudando o jeito dos trabalhos, isso é muito importante para todos nós. E vocês aí, não vão esquecer nunca do que as lavadeiras estão ensinando para vocês, que esse trabalho para mim até hoje é igual a escola. Cada dia, de cada lugar que eu vou, aprendo coisas melhores, vou aprendendo com quem está lá, a gente vai ensinar. E também sou a presidente do Instituto Moral das Lavadeiras. A gente agradece a todos que não ajudam aqui. A gente agradece muito a Deus pelos patrocínios, pelos equipes que trabalham da gente, que é uma luta grande, que nós sabemos disso. Para todos estarem aqui juntos, num sol desse, mas isso é muito importante, muito bom. E muito obrigada a todos. Um dia de volta aqui de novo. Um pé de Jesus. Aqui venho te visitar e trago a prova do meu apreço, se de afeto carregada chego, não vou de volta sem o teu afago. Boa tarde. Meu nome é Beatriz Farias, sou também prima do Carlos Farias. Faço a direção artística deste grandioso coral do Carlos e das Lavadeiras. Há mais de 20 anos, já estão 25 anos que nós estamos juntos. Para mim é um aprendizado sempre estar com as lavadeiras de Almenara, com essas mulheres que dizem sons, como diz Dea Trancoso. Mulheres que dizem sons. A gente aprende um tanto. A fala simples delas tocam a nossa alma. Se a gente pensar da seriedade que elas colocaram aqui, cada uma trouxe o seu recado e falou de coisa séria, de uma forma simples e direta e bonita. Nós estamos aqui dentro da Casa do Saber, na Escola Estadual Professor José Monteiro Fonseca. Eu também sou psicóloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Sou cantora, compositora. Estou lançando um novo álbum agora. Mas nessa Casa do Saber, onde a gente aprende um conhecimento, onde o conteúdo da vida, não só do conhecimento da educação como aprendizado acadêmico, mas do conhecimento da vida, da formação humana, eu venho dizendo nas minhas palestras enquanto psicóloga, que a cultura é o agente transformador da sociedade, a educação é um instrumento. E nessa Casa do Saber, quando eu digo o nome da escola, é que a gente tem que aprender sobre pertencimento. A cultura nos permite isso. Se cada um de nós perguntar, por que eu me chamo Beatriz Farias Marques? Por que essa escola tem o nome de José Monteiro Fonseca? Isso é pertencimento. Eu pertenço a esse lugar, eu estudo, a minha formação está aqui. Quando a gente faz essa pergunta, a gente revive a nossa ancestralidade, que é o que nos permite estar aqui hoje, aprendendo mais. Quando elas trazem, a Maria de Lourdes, ontem, a Dona Lourdes, falou sobre as raízes, que a gente não é nada sem a raiz e sem o coração. E colocou o Carlos como o coração do grupo, elas como a raiz da cultura do Vale do Jactione. Isso é cultura, isso é educação. Por isso, valorizem esta casa. Esta casa que vocês estão, não somente aprendendo, os estudos que vão ajudar vocês lá na frente, a entrar na academia. Mas aqui também a formação humana, por meio da cultura, por meio da convivência que vocês têm, enquanto seres humanos, enquanto alunos, enquanto docentes e licentes. Então, essa é que é a importância da vida. Ter a cultura como um agente transformador. E a educação como instrumento que vai levar vocês, onde as lavadeiras falaram, a um outro lugar no mundo. Tá bom? Receba o meu abraço, todo o meu carinho. Obrigada. Bom te ver, Raimundo. Meu amigo Raimundo. Receba o meu abraço. Muito obrigada. Só acompanhando o palco da bomba, o palco, tchau, 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 tchau. Bom te ver, Raimundo. Aguarda a vida ao que vença e eu passo a fim Agora que eu quero ir ao meu nome Venha, olha tanta bênção e o meu nome Venha, olha tanta bênção 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 Venha, olha con clarify fantástica, que deve continuar e perdurar por mais algum tempo, para que mais pessoas possam ter acesso e possam conhecer o quão grandioso e o quão valiosa é a cultura do Vale de 21. Um abraço a todos. Meu nome é Carla Andréia Bontes, sou vice-diretora e professora da Escola Estadual Professor José Montejo Fonsal. Receber a equipe do Coral das Lavadeiras e cantor Carlos Farias na nossa escola foi muito gratificante, enriqueceu a nossa cultura e mostrou para os nossos alunos os nossos valores, a nossa cultura que a gente tem que valorizar todos os dias e a nossa escola se encontra aberta para recebê-los a qualquer momento. É muito gratificante saber que existem pessoas que estão valorizando as raízes da nossa cultura. Muito obrigada. Música Ele é filho da Mãe Natureza, água limpinha e dos peixinhos, sinais de vida em nosso planeta Vamos preservar o riozinho, ele é filho da Mãe Natureza, água limpinha e dos peixinhos, sinais de vida em nosso planeta.